Oi, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui no meu banheiro pra vocês. Talvez a voz fique um pouco solta, assim, tipo, fique com eco, tá? Mas é por causa que eu tô aqui no banheiro. Hoje eu vim fazer um tour pelos produtos que eu tenho aqui no banheiro. Então, tipo, são produtos de cuidados com a pele, né? Então eu vou mostrar aqui o meu armário secreto de cabelos e coisas pra pele. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de tour, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Nós estamos tendo vídeo todos os dias agora, então nesse mês tem muito conteúdo aqui pra vocês. Estamos chegando na reta final do vídeo e se você ainda não se inscreveu, esse é o seu momento de se inscrever. E bora pro vídeo então. E eu tô assim porque o meu tripé só alcança até esse tamanho. Então eu tenho que ficar agachada, senão não dá certo. E vamos lá então que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vamos lá então, gente. Aqui tem um espelho, tá? Que é o armário. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o que nós temos, tá? Nesse primeiro aqui, ó, aqui embaixo ficam as minhas máscaras e a minha fóreo. Então tem aqui o esfoliante 3 em 1 da The Body Shop, que eu adoro. É ótimo pra secar espinhas. Gosto muito dele. É de melaleuca, bem bom, é anti-inflamatório. Já fiz resenha dele aqui também. Temos a fóreo. Temos aqui uma máscara da Raiza Cosméticas de água de arroz, que eu também adoro. Hidrata super a pele. Aqui tem um pincelzinho língua de gato que eu uso pra aplicar as máscara. Tem esse aqui também, mas eu prefiro esse aqui. Aqui em cima nós temos os produtos que eu normalmente uso diariamente, tá? Tem o meu Nivea Facial Noturno, que eu tô usando direto e tô amando. Temos aqui um creme pra área dos olhos da Guerlain. O meu tônico favorito da vida, que eu já resenhei aqui no Vida pra vocês, da Vult. Temos o Hidrobust da Neutrodina, que é um hidrotante que eu gosto bastante, mas que tá acabando já. Temos aqui também o meu protetor da La Roche-Posay. E o Bepantol Derma, que eu gosto bastante também. E uso intercalado com o Facial da Nivea. E aqui em cima nós temos os dois faciais da Nivea também, que estão mais aqui em cima. Esse aqui eu uso um bem... Eu adoro usar esse aqui pra pré-maquiagem, gosto muito, muito, muito. E esse aqui eu uso menos, porque ele é anti-sinais, não é algo que eu procuro tanto agora. Mas ele é ótimo também. Vamos para a segunda porta. Essa segunda porta não tem muita coisa. Aqui tem algumas coisas de cabelo, dois cremes pra pentear. Um da Salon Line e um da Boticário. E também tem um spray de cabelo da Vertex, né? E aqui tem um protetor solar, que eu não uso muito. E temos um creme para as mãos. Lá em cima tem um alívio sol, quando acontece de se queimar demais. E temos um creme de depilação. Agora a gente desce aqui pra baixo, que temos um armário aqui embaixo, onde eu coloco as minhas coisas de cabelo. Ó, aqui estão os meus cremes da Novex, que eu uso bastante. É que eu costumo colocar as minhas máscaras. Então, dependendo do dia que eu vou usar, eu pego uma aqui e coloco ali no chuveiro. Tem até outra máscara aqui, de encorpa-cabelo. Também, ó. Então, as máscaras eu normalmente deixo elas aqui pra usar. E também tem a recarga de queratina, que fica aqui dentro. E aqui tem o meu secador. Agora, nessa gaveta aqui embaixo da pia, tem escova de dente, pasta de dente. Tem coisa de projetos aqui, que não saíram daqui ainda. Temos aqui as minhas sabonetes faciais. Eu tenho bastante. Tenho estoque de sabonete. Eu amo sabonete em barra pra usar no rosto. Gosto, gosto demais. E uso muito, 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 muito mesmo. E aqui nessa caixinha tem dois minis sabonetinhos, que eu vou colocar eles aqui também. Aproveitar, né? Vou colocar eles aqui junto. Então, eles ficam aqui. E aqui tem o meu estoque de máscara, né, gente? Eu sou a luta das máscaras. Então, tem várias e várias máscaras aqui. Já tem um vídeo no meu canal sobre sheet masks, que é muito legal. Que fala um pouquinho, né, dessa moda coreana que veio pra cá. Então, vocês podem também conferir. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Tem de retinol, tem de Tia Tree, tem essa de plorobióticos, que eu gosto muito. E tem essa aqui também, de Roma. Essas máscaras eu compro todas na Renner. Essa eu recebi da Bar, da loja da Bar, né, máscara preta. E essas da RK By Kiss e essas aqui também da Alquimia, eu compro tudo na Renner. Por R$9,90. Tudo nesse precinho, assim, bem tranquilo. Então, eu compro tudo na Renner e deixo nessa caixinha. Vamos ver o que que eu deixo. Essa aqui tá a última máscara que eu usei. E aí, eu deixei ela aqui porque eu usei ela. Que é a da Caíba. Tem que guardar ali porque hoje eu vou usar outra, né. Mas, dependendo do dia, fica aqui uma máscara que eu vou usar no dia que eu for lavar o cabelo. Sabonetes, né. E os meus xampus. Seda by Nina. Que são de estoque aqui em casa. Porque eu uso demais. E amo muito. Esse foi um tour pelo meu banheiro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tour pelos meus produtos, né. De cabelo. De cuidar dos cafés. Já deixe seu like. Se inscreve no canal. Se você é novo por aqui. Estamos na reta final do VEDA. Mas continuaremos tendo vídeo semanalmente aqui. Então, já deixe seu like. Se inscreve. Compartilhe esse vídeo. Ou compartilhe o seu vídeo favorito do VEDA com algum amigo. Qual foi o seu vídeo favorito? Comenta ali embaixo. Também compartilha com algum amigo seu. Um super beijo. E até o próximo vídeo.